E você estava aonde? Camila estava na igreja rezando, não foi Camila? Minha filha, acabei de jurar por sua avó que você ia casar vítima. É o sonho de minha mãe. Você vai me exprazer para ela. Como é seu nome? Me chamam de Feijão. Feijão? E cadê arroz? Pai, eu estou grávida. Você está o quê, Camila? Pelo amor de Deus, sua peraia! Você está grávida, Camila! Fome, minha filha! Tenha coragem! Por favor, moinha, não! Não faz isso, moinha! Não faz isso, minha casa! Não faz isso, não! Não faz isso, não, moinha! Isso é coisa do demônio! Isso não entra na minha casa! Todo lugar que você for agora, Thiago, eu vou te seguir. Eu vou atrás de você. Eu vou cuidar de cada passo seu. Não! Não! Meu filho, não! 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 Se inscreva no canal Parou, parou, parou! Eu não vou enxergar meu filho louco! Você não sabe o quanto dói! Você não sabe o quanto dói!